Ipunoticias.com Acesse www.ipunoticias.com O seu site de informação local Pires Ferreira, uma cidade de todos Todos os 27 anos que fazem de um município nascido do Sopé da Ibiababa ser diferente, ser único Pires Ferreira é cidade feliz, de coração gigante povo acolhedor Pires Ferreira é cidade decente, nunca se fez tanto em tão pouco tempo Muita coisa mudou, agora sua vida melhorou Ser único por si não é um privilégio, mas servir de forma única é sim uma honra O cidadão pires ferreirense é um privilegiado Agricultura, cultura, ação social, saúde, educação e infraestrutura Colunas de uma cidade reconhecida, reconhecida pelo seu cidadão O reconhecimento do homem do campo como trabalhador Pires Ferreira ganhou um escritório da Ematerce e a assistência ao trabalhador rural está garantida Todo mundo reconhece Pires Ferreira por sua cultura Do futsal que destaca atletas, que traz a família para os jogos do futebol da bola pesada No nosso município de Pires Ferreira, o futsal já é tradicional Do futebol do terrão, a cultura que está na arte do Pires Ferreirense que solta a voz Interpreta, vive, realizar os festejos mais tradicionais da Zona Norte também faz parte de nossa cultura A assistência social hoje de Pires Ferreira, ela é destaque na região Norte do Estado do Ceará Nós temos esse privilégio de ter uma administração que já vem desde a administração do professor Marcos Trabalhando intensivamente nas ações em prol da assistência social do município de Pires Ferreira E nesses últimos anos aconteceu um grande avanço dentro dessa área no município E que hoje ele se torna referência dentro dessa região Norte do Estado do Ceará Um dos principais carro-chefe da assistência social no município é o CRAS Onde desenvolve diversos serviços que atendem a população em situação de vulnerabilidade social do município Dividida em diversas ações para crianças, jovens, adolescentes e a pessoa idosa Onde levam serviços a essas pessoas para o desenvolvimento social das famílias e da nossa população de Pires Ferreira Assistência social, assistência ao social A prefeitura reconhece que seu crescimento depende do crescimento individual do seu povo Cursos do Pronatec tem trazido esse crescimento pessoal Outro fator importante que está acontecendo na nossa cidade são os cursos profissionalizantes do Pronatec Que é o Programa Nacional de Ensino Tecnológico desenvolvido pelo governo federal Que nesse ano de 2014 nós já tivemos dois cursos já concluídos Um de promotor de vendas e outro de recepcionistas Pelo SENAC, os cursos de auxiliar de cozinha e de garçom Que hoje aproximadamente mais de 40 pessoas estão participando desses cursos aqui em Pires Ferreira E já mais 40 pessoas também que já concluíram os outros dois cursos falados anteriormente É profissionalização que nós estamos tendo dentro do nosso município E que isso vem melhorar a economia, vem melhorar a capacitação, a qualidade das pessoas E a profissionalização da nossa população para o mercado de trabalho Que hoje necessita de profissionais capacitados E isso nós estamos desenvolvendo no município Hoje o curso do Pronatec está me ajudando a me profissionalizar Como auxiliar de cozinha Está mudando muito em tudo na minha vida Já meu aprendizado está só aumentando E assim, hoje eu tenho uma profissão Tivem pessoas que não sabiam o atendimento de garçom E agora com esse curso A gente, os meus amigos que estamos aqui nesse curso Aprendemos muitas coisas que a gente não sabia Muitas coisas, o vinho A gente sabe todas as coisas sobre o vinho, coquetéis O nosso professor está ensinando e graças a Deus está dando certo Todo mundo está pegando direitinho E se Deus quiser o encerramento, a gente vai fazer aí para o pessoal ver Ação para o social A prefeitura também reconhece que todos merecem uma moradia E o programa Moradia para Todos já beneficiou 30 famílias que hoje têm um teto Um dos carro-chefes da política de acesso social junto com a política de habitação É o projeto Moradia para Todos Projeto este pensado pela prefeita Mafisa Ainda como candidata à prefeita municipal em 2012 Que está sendo desenvolvido no município Estamos entregando 30 casas às comunidades de Boa Esperança e Lameira Daqui do município de Pires Ferreira Ofertando para essas famílias moradia digna, moradia de qualidade Pensando na melhoria da qualidade de vida dessas famílias O reconhecimento de dona Antônia da Costa Otaviano vai além dessas palavras Proteger-se da chuva, do vento, do sol A dignidade de poder dizer Eu tenho uma casa E eu agradeço muito por essa minha moradia digna Posso dizer, hoje eu tenho uma moradia digna Eu receber qualquer pessoa que vem na minha casa Eu agradeço essa oportunidade de eu estar morando bem hoje A minha prefeita Eu amo muito a Mafisa Tenho ela Como uma mãe Para nós, pobres, né Quem é que tinha uma oportunidade de ter uma casa boa? Eu mesmo, eu nunca tive uma oportunidade Eu nunca tinha condições E ela Veio com boa vontade E como, assim, aquela vontade de ajudar o povo E ajudar as pessoas Ajudou a mim Eu agradeço pela minha pessoa Agradeço pela comunidade Que ela ajudou também O meu pessoal Que vocês não sabem Eu sou agente do comunitário de saúde E fui beneficiada Sou muito agradecida a ela Tenho muito que agradecer a ela Eu quero dizer para ela, assim O meu abraço Abraçar ela Quando ela vinha aqui Eu tenho muito prazer Agora Eu tenho um lar Meu Um lar de verdade E a Mafisa me deu Foi o melhor projeto que eu já vi Na nossa vida Foi essa casa E apresenta muita coisa boa A Ana agradece Tudo que ela está fazendo por nós Ela é uma excelente Prefeita boa E por ela Se não fosse ela Se o projeto não era Não tinha vida Nem tinha feito Tudo bem Nós estamos cortando E apoiando tudo isso Que ela está fazendo Ela é uma pessoa ótima Boa Maravilhosamente Vem essa casa Um beijo Um abraço bem grande E um apercebo Na minha lourinha Maravilhosa Pires Ferreira É cidade feliz A saúde de Pires Ferreira Vive momentos de reconhecimento O reconhecimento De quem é de casa Do paciente Que vai ao hospital E conta com atendimento De qualidade Reconhecimento Da terceira idade Que dispõe Da academia da saúde Em perfeito estado De funcionamento Reconhecimento De quem precisa De atendimento Em qualquer um Dos quatro PSFs Laginha Delmiro Gouveia E dois na sede Dois também É o número De veículos novos Para atender Aos PSFs De Delmiro Gouveia E Laginha Já os agentes De endemias Ganharam uma motocicleta Estamos renovando Toda a frota De veículos Dos PSFs Estamos Fazendo Uma ampliação Na unidade Da sede 2 No hospital Unidade de Laginha E unidade De Delmiro Gouveia Então essas três unidades Serão ampliadas De forma a receber Melhor O usuário E contamos Agora com a nova equipe Que eu acredito Que no final de maio Para começo de junho Iremos implantar A nossa quinta equipe De saúde Que é a equipe De saúde Do Donato Com essa quinta equipe Nós vamos ter Cobertura de saúde De 100% Do município De Pires Ferreira Com cinco equipes E três equipes De saúde bucal Com isso Nós fechamos O ciclo Da atenção básica Falava de reconhecimento O Conselho Regional De Medicina Reconhece a estrutura Oferecida por Pires Ferreira Nos quatro PSFs Em um relatório Deixa claro A satisfação Com o serviço Que aqui é oferecido Recentemente Nós tivemos A fiscalização Do Conselho Regional De Medicina No nosso município E nós já sabíamos Mas eles constataram Logo As condições Das nossas Unidades básicas De saúde Isso foi muito gratificante Não só para nós Que fazemos a saúde Mas para a gestão Como um todo Porque eles constataram Que as quatro Unidades básicas De saúde Que nós temos No município Estão em muito Boas condições Para atender Aos nossos munícipes De Pires Ferreira E é com esse intuito Que nós vamos Continuar trabalhando É de dar Mais e mais Melhorias Ao povo Do município De Pires Ferreira O alcance Da vacinação Contra a H1N1 Alcançou Estrondosos 93% Da população Pires Ferreira Também dispõe Do NASF O núcleo de apoio A saúde Da família Já na gestão Da prefeita Marfisa Nós implantamos O NASF Que é o núcleo De atenção A saúde Da família Que é Uma gama De profissionais Que serve Para dar apoio Aos profissionais Da equipe de saúde Que ficam Nas unidades básicas Bem O NASF É uma equipe Multidisciplinar Como vocês podem ver Aqui é formado Pela fisioterapeuta A nutricionista A educadora física E a assistente social Bem O NASF Ele foi criado Como núcleo de apoio A saúde Da família Ou seja Ele não é a porta primária Para o usuário O usuário Tem que procurar Unidade de saúde Básica de saúde E assim a unidade Nos comunicar E a gente poder Atuar junto Com a equipe Da unidade O estado Reconhece a educação Que seu município tem E o município Reconhece seus alunos E professores O projeto Aluno Nota 10 Professor de Qualidade Premia Professor e aluno Com notebook O projeto Aluno Nota 10 Professor de Qualidade Foi uma iniciativa Da senhora prefeita Municipal Maria Marfisa Lopes Aguiar Que agora é Maria Marfisa Marques Aguiar Ela queria dar Uma premiação A nossos alunos Que estão iniciando No quinto ano Para que eles Se sentissem Mais incentivados A terminar O ensino fundamental E ingressar No fundamental 2 Trabalhamos No projeto E premiamos Juntamente Com a prefeitura Os alunos Que melhor Se sobressaem Nas provas Educação Nota 10 E não é um 10 casual Ele já virou Hábito Pelo quinto ano Pires Ferreira Comemora mais uma conquista Nota máxima Seis escolas do município Obtiveram um índice Satisfatório No SPAES E ser 10 Significa ser o número 1 E o quinto ano De Pires Ferreira Tem o melhor índice De proficiência Do estado Sim O número 1 Do Ceará Pires Ferreira Pires Ferreira Hoje está recebendo Uma premiação De primeiro lugar No estado De Ceará Nós somos O primeiro lugar No quinto ano Em português E matemática Isso foi muito gratificante Para a gente E devemos isso A uma gestão Maravilhosa Que nós temos Uma prefeita Dedicada Uma equipe Da secretaria Muito esforçada E uns professores Diretores Coordenadores Maravilhosos Que trabalham Dia a dia Para melhorar O nosso desempenho Quilômetros de calçamento O Pires Ferreirense Reconhece seu chão Vários poços profundos Foram perfurados Para atenuar A falta d'água Com a seca Na sede Canteiros Recebem o visitante E embelezam O terreiro de nossa casa A praça está coberta Para dar lugar A uma cara nova A novidade Que também está por vir Faz parte De um projeto ousado O calçadão De Pires Ferreira Feito com recursos Próprios É um sonho Que dia após dia Está mais próximo Da realidade Barro Postes já colocados Aterramento Em fase final De conclusão Meios fios Ganhando vida Quem vem A Pires Ferreira Reconhece Que a construção Do calçadão Está em andamento As obras não param Para que num curto Espaço de tempo O Pires Ferreirense Possa caminhar Pedalar Correr Reconhecer Este mais de um Quilômetro e meio De lazer A cidade está crescendo O povo está feliz São muitos os motivos Para comemorar Trabalhando Como a gente trabalha A vida só pode melhorar Saúde, cultura e educação Abastecimento de água E pavimentação Melhorar sua vida É a nossa maior satisfação Pires Ferreira Fazendo acontecer Na sedição, na rural Obras pra todo mundo ver Nunca se fez tanto Em tão pouco tempo Da prefeitura Trabalhando Por você Pires Ferreira Fazendo acontecer Na sedição, na rural Obras pra todo mundo ver Nunca se fez tanto Em tão pouco tempo Da prefeitura Trabalhando Por você Pires Ferreira